E aí galera do canal Infornet TV tudo bem com vocês nesse domingo abençoado por Deus vamos fazer o bem sem ver a quem e seus votos do canal Infornet TV se você não for inscrito no canal Infornet TV se inscreva no canal Infornet TV ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV nesse domingo abençoado por Deus eu venho trazer conhecimento para vocês antes de começar esse vídeo sempre a gente fala ajude o próximo que você está mais perto de Deus esses são os votos do canal Infornet TV nesse domingo abençoado por Deus eu venho trazer um dos melhores tvbox e mais completo do mercado um tvbox game um tvbox homologado pela Anatel tá uma parceria da TX6 Infornet TV e Edmax nossa certificação está na descrição desse vídeo um box que você vai fazer tudo na plataforma Android um box game esse tvbox ele vem com quatro servidores aleatório p2p americano 80 mil conteúdo você não paga nada por mês suporte técnico de segunda a sexta-feira e o melhor de tudo certificado um tvbox que vai te passar credibilidade um tvbox durável um tvbox top que vai fazer a alegria de toda a sua família você quer conhecer mais o Infornet TV TX6 game depois da nossa vinheta família vinheta vamos para o nosso vídeo quero falar para vocês que nesse vídeo você vai conhecer um dos tvbox mais completo do mercado esse tvbox é o TX6 Infornet TV um tvbox que vem com 80 mil em conteúdo quatro servidores aleatório você tem suporte técnico de segunda a sexta-feira um box homologado pela Anatel uma parceria da Infornet TV com a Edmax com a TX6 que fez esse tvbox top para vocês vocês podem ver que ele vem com antena de 2dbi tá vem com USB 2.0 é um tvbox top a parte de trás desse tvbox vocês podem ver ó vem entrada de fonte de energia a entrada HDMI a entrada RJ45 duas entradas USB o reset desse tvbox é atrás e vem a entrada de fonte de energia vocês podem ver ó um tvbox completo que vem com bluetooth primeiro processador um cortex a 53 4gb de memória RAM no primeiro processador só para gerenciar um Android 10 e 16gb de memória RAM no segundo processador o T71 um processador top para vocês tá um processador da MediaTek de 12 núcleos de processamento um tvbox que você pode fazer tudo na plataforma Android lembrando que ele vem com quatro servidores aleatório olha o tamanho da caixinha do bichinho tá um tvbox game um tvbox completo para vocês tá um tvbox para fazer toda alegria tem um display na parte da frente ó tá um dos tvbox mais completo do Brasil 80 mil conteúdo tá quatro servidores aleatório você não paga nada por mês homologado pela Anatel nossa certificação está na descrição desse vídeo tá um selinho da Anatel homologado tá e vou mostrar para vocês o que é que vem nesse tvbox tá ele vem com dois joystick ó vocês podem ver ó top ó dois joystick via bluetooth não tem fio vocês podem ver ó minha parte digital e a parte analógica tá do joystick um joystick vocês podem ver ó vocês podem ver o joystick vocês podem ver ó dois joystick tá acho que aqui é a parte analógica e aqui a parte sei lá não entendo muito não de hoje mas dois joystick via bluetooth para você que gosta de jogar ele vem com 80 mil jogos tá retrô de todos os arcades que tem né é isso que chama né os game chama né eu não sou muito de game eu sou muito de jogar jogos retrô né mas vocês podem ver aí ó muito top ele vem com 80 mil vem com vários clássicos de jogos né eu não vou citar o nome para vocês aqui tá ele vem com o manual tá manual aqui ó manual vem com cartão de acesso tá para você ter suporte técnico e atrás vem a parte de login senha tá dos servidores dos quatro servidores 80 mil conteúdo p2p americano você não paga nada por mês suporte técnico com 10 técnicos iti para melhor atender vocês tá vem com a fonte de energia tá e 5 volts vem com o controle controle dele fora os dois joystick 4 pilhas tá e vem mais um cabo se você quiser ligar ele diretamente também na tv tá o cabo e vem com cabo HDMI também vem com cabo HDMI tá de um metro e meio padrão que vem tv box então vocês podem ver que é um tv box completo é um tv box completo que vai fazer a alegria de toda a sua família nesse tv box um tv box vocês podem ver uma parceria da infornet tv com a edmax com a tx6 para lançar um tv box top para vocês primeiro processador ele só fica só para gerenciar o sistema operacional android segundo processador ele fica para áudio e vídeo 80 mil em conteúdo 4 servidores aleatório 80 mil em games 80 mil em conteúdo suporte técnico um tv box completo para vocês que vai fazer a alegria de toda a sua família jorge como é que eu faço para comprar um dos melhores tv box do mercado para eu não perder essa chance olha nosso tele vendas está aparecendo no seu monitor e na descrição desse vídeo tá pega a frequência 2.4 e a frequência 5.0 um tv box completo para vocês e a gente foi veio trazer esse tv box para vocês nessa vídeo aula tá mostrando de novo ao nosso tele vendas ó já notou nosso tele vendas temos mais de 50 modelos de tv box para atender toda a sua família esse foi nosso vídeo de domingo se você não for inscrito no canal infornet tv se inscreva no canal infornet tv e venha fazer parte da nossa família com muito deus no coração e eu quero também deixar uma ressalva para vocês tá ganhamos esse negócio a portaria 156 ela está em vigor mas lembrando vamos ver a interpretação do governo tá porque ele diz de pessoa física para pessoa física de vez em quando você comprar na shopping ou no aliexpress ou na shem ele pode entender da pessoa física para pessoa jurídica então vamos ver esse entendimento primeiro do governo para depois a gente fazer importações esse foi nosso vídeo de domingo se você não for inscrito no canal infornet tv se inscreva no canal infornet tv e venha fazer parte da nossa família bom domingo a vocês que papai do céu abençoe cada um de vocês e nesse feriado se você beber você não dirija bom domingo e fica com deus você pensou que acabar o vídeo né mas eu vou deixar a concorrência louca é muita tecnologia que a infornet tem o alter cooler a tecnologia de refrigeramento o alter cooler todos tv box com dissipador de calor 80 mil em conteúdo a concorrência só tem interatividade em casa infornet tv você tem interatividade em todo lugar tanto no seu tv box se você estiver na rua você tem toda a interatividade da infornet tv móvel pelo celular você tem toda a tecnologia da infornet tv tanto na sua casa como na rua você tem toda a tecnologia do canal infornet tv agora acaba esse vídeo então é é é é é é é é